Bem, melhor cenário que esse não tem. A nossa Serra da Capivara recebendo aqui o nosso presidente Bolsonaro, que está ali atrás. O ministro do Rio Marcelo vai nos dar grandes notícias. Senador Ciro, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Serra da Capivara. E quero aqui anunciar grandes feitos. Aqui, obviamente, atendendo ao pedido do senador Ciro, da deputada Margarete Coelho, do senador Marcelo Castro, que tem lutado tanto pelo nosso querido Piauí. Nós teremos 3 milhões e 800 mil reais para pavimentar as ruas de maior fluxo de veículos aqui em São Raimundo do Anato, mais 1 milhão e 800 mil reais para pavimentação até o Açude, da avenida que vai até o Açude. Nós vamos também incluir a Serra da Capivara no Programa Nacional de Promoção dos Parques Nacionais e mais, a reestruturação do aeroporto. Isso em parceria com o Ministério de Infraestrutura. Já está sendo licitado os equipamentos para a gente consiga equipar e, assim, atrair voos comerciais aqui para São Raimundo do Anato. E também, por fim, o setor audiovisual pode e deverá aplicar aqui em São Raimundo do Anato recursos na produção de filmes. E, obviamente, tendo como plano de fundo a Serra da Capivara. Isso aí vai ajudar a divulgar esse lindo destino do nosso Brasil. Obrigado, senador. Ô, Ministro, só tenho a lhe agradecer. Grandes notícias. Mais de 6 milhões de reais serão investidos na nossa infraestrutura para atrair emprego e renda para a nossa Serra da Capivara. Só lembrando, senador, que já está empenhado. Esse governo faz e cumpre. Um grande abraço. Obrigado, ministro. Um abraço. Que Deus abençoe o nosso Piauí e o nosso amado Brasil. Viva o Piauí! Aê!